Salve Maria! Amigos, hoje a igreja celebra solenemente a ascensão de Jesus aos céus. É natural que Jesus voltasse para os céus depois de ter ressuscitado. Após passar 50 dias com os discípulos, mostrando que estava verdadeiramente vivo e assim permanece por toda a eternidade, o Senhor volta para o seu lugar, para o Pai. E neste tempo, começa a ação da igreja. Nós não devemos ficar tristes porque Jesus volta para os céus. Esse mesmo Jesus que subiu, um dia voltará glorioso. E o nosso encontro com Ele será a libertação de toda a humanidade. Nesse tempo, é que devemos praticar tudo aquilo que Ele ensinou, sobretudo o amor. Que nosso Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!